Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada Estamos aqui para trazer para vocês um vídeo de Natal É claro que a primeira coisa que eu quero dizer é Feliz Natal a todos Lembrar a todos vocês o quão vocês são importantes para mim aqui do canal, para a gente do canal E dizer que vocês, claro, fazem parte da minha família Eu torço para que todos vocês tenham um Feliz Natal Lembrando também que às 21h a gente entra um pouquinho, 10, 15, 20 minutos Só para desejar Feliz Natal para vocês Mas esse vídeo que a gente vai trazer para vocês agora é um vídeo que não tinha como ser diferente É Natal, mas bolsonarista é bolsonarista Nós vamos ter um aloprado bolsonarista que agride o governo Lula e o Lula E um deputado nosso, do PT de Curitiba, não perdoa e dá um show Vamos fazer o seguinte, vamos assistir, vamos ver E aí a gente volta, comentando e analisando com vocês Vamos nessa Votar no PT e nos seus aliados é votar no fim da democracia É votar para a volta do diálogo cabuloso Alguém acredita que Dino foi colocado lá para garantir a Constituição Ou para continuar a perseguição incansável a opositores políticos do novo regime Do terceiro Reich petista? Eu nem ia falar hoje, mas achei necessário Pela fala complexa e perigosa do deputado Branquieri Que é professor E que utilizou o termo terceiro Reich petista No meu entendimento seria de bom tom que ele retirasse esse termo Porque é um termo muito triste Indevido frente ao que aconteceu na segunda guerra mundial Frente ao holocausto E isso é um desrespeito ao povo judeu Seis milhões de judeus foram vitimados no holocausto nazista E fazer uma comparação leviana nesse sentido Justamente com o PT Sendo que o nazismo é um movimento de extrema direita Fascista, anticomunista, antimarxista Que representou talvez o exemplo maior De um capitalismo descontrolado Mas que tem vinculações com a extrema direita Que causou tantas mortes durante a segunda guerra mundial Fazer essa comparação leviana Não faz o mínimo sentido aqui nessa casa Em segundo lugar Essa comparação sobre o tal diálogo cabuloso Que é uma fake news Que a extrema direita brasileira Insiste em trazer De que supostamente o PCC teria uma ligação Com o Partido dos Trabalhadores É uma grande mentira É uma fake news Coloquem na internet Está lá, fake news, mentira Mas sabe quem tem de fato Um diálogo cabuloso com o PCC? Bolsonaro Acham que eu estou mentindo? Vejam fotos do Bolsonaro em eventos com o Fred Bento Quem é o Fred Bento? É o contador do PCC Ah, vocês não acreditam que o Fred Bento Bolsonaro pode ter encontrado num evento aleatório Fred Bento? Pesquisem na internet O que aconteceu com o decreto de armas do Bolsonaro As armas foram parar nas mãos do PCC Graças à iniciativa do governo Bolsonaro Armas legais foram parar na mão do PCC De forma disseminada São dados concretos Não é falácia É estatística, estudos Investigações da polícia Mas acham que é pouca a vinculação do Bolsonaro com o PCC? Que tal agora então o nosso amigo fisiculturista Naturista É um grande empresário Youtuber Influencer Renato Cariani Estão até dizendo que agora existem outras formas de consumir whey protein, né? Pois é Os produtos químicos da empresa dele Desse apoiador do Bolsonaro Que levou o Bolsonaro em podcast Que fez campanha aberta para o Bolsonaro Os produtos dele Estão sendo enviados para o PCC Fabricar drogas E esse era mais um moralista Mais um que fazia discurso Deus, Pátria e Família E falar em democracia Justamente Aqueles que defenderam o atentado terrorista do 8 de janeiro De pessoas que diziam em frente aos quartéis generais E já está ficando chato ficar falando sempre sobre isso Pediam intervenção militar Pediam golpe de estado Pediam fechamento do congresso Fechamento do STF Isso é democracia? Isso é fazer um pedido de democracia? São essas pessoas que em tese Defendem a democracia Para esses representantes da extrema direita brasileira Eu não posso acreditar Que tenham a desfaçatez de trazer esse tipo de argumento Aqui para essa casa E fazerem ilações Tão rebaixadas como foi feito aqui Em relação ao terceiro Reich Ou qualquer situação que vincule O partido dos trabalhadores A algum tipo de facção criminosa É isso aí pessoal Vocês acabaram de ouvir aí O nosso Leonel Rad Deputado estadual Em Curitiba Policial civil Antifascista Dando a resposta que esse deputado Bolsonarista Merece É Natal É Natal É Natal É tempo de paz É tempo de paz Mas nós não podemos deixar Em momento algum As fake news As mentiras Prevalecerem Sobre a verdade Foi bem demais O Leonel Rad Desceu a lenda desse cara Como deve ser Tá certo? Lembrando a você Que às 21h O Paulo faz uma live muito curta Pra dar aquele abraço em vocês Pra desejar Feliz Natal Eu quero pedir a você Se você gostou desse vídeo Não esqueça não Comente aí Manda aquele alô pra gente Tá certo? Deixe seu like E passe adiante Muito obrigado a todos vocês A gente volta às 21h Na nossa live de Natal Valeu gente Tchau